Oi, pessoal! Eu sou o Elisil Silva TV! E eu sou a Moniade da Castanha. Tudo bem contigo? Sim. A gente estava com muita saudade. Seja bem-vinda à nossa cidade. Hoje nós temos uma missão maravilhosa. Te levar na loja para comprar coisas, utensílios, presentes para a sua nova casa. Como é que você está? Estou bem. Obrigada, gente. Saudade de vocês. E é isso, gente. Mais uma vez aqui no Curulio. Bem-vinda mais uma vez. Antes da gente prosseguir, eu tenho um recado especial para o pessoal que está nos acompanhando. Agora, muita atenção. Eu vou te fazer uma pergunta e um convite. Você quer ganhar uma BI 125 2024 emplacada mais um iPhone 15 Pro Max? Todo mundo quer, não é, gente? Chegou a sua hora. Essa é a nossa mais inovação. Por isso eu te convido para participar e concorrer a esses super prêmios. E atendendo a milhares de pedidos, nós reduzimos consideravelmente o valor porque eu quero que todo mundo participe e tenha a chance de ganhar e levar para casa esses super prêmios. Olha, você concorre por apenas 20 centavos. É inacreditável. Você concorre a tudo isso por apenas 20 centavos. E além desses dois super prêmios, também temos 10 cotas premiadas de 500 reais. Achou? Levou. É só clicar no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Eu quero te ligar muito em breve para informar que você é o novo vencedor. Ah, e não esquece. As nossas ações são para mudar vidas de pessoas. Então, quando você participa, você compra, concorre e ajuda a mudar a realidade de muita gente. Vamos nessa! Não fica de fora. Corre, aproveita. As cotas premiadas estão todas disponíveis. São 10 chances fora os prêmios principais. Uma BI 125 2024 em placada, mais um iPhone 15 Pro Max. E aí, vai ficar de fora? Olha, eu quero mandar um beijo todo especial para algumas pessoas, tá? Nós mostramos o vídeo lá na sua nova casa e mostramos também que você não tem ainda todos os utensílios necessários. E você sabe que os nossos seguidores, eles prestam atenção e absolutamente tudo. Eu acho que as meninas, assim, tem uns vídeos assim, ó. Prestam atenção em todos os detalhes. E nós temos aqui cinco pessoas maravilhosas, tá? Eu quero mandar um beijo nesse momento para a Eva, de Araguaína, Santa Catarina. Ela mandou um valor para a gente comprar pratos, copo de plástico e copo de vidro. Como é o nome dela? De onde? Santa Catarina. Santa Catarina. Tá certo? Ela manda dizer que admira muito você e sua história com as castanhas. E agora está cuidando dos filhos, se apaixonou por você como se fosse filha dela. Tu és linda. Um abraço. Eva, de Araguaína, Santa Catarina. Um beijo para ela, né? Um beijo, primeiramente. E quero te agradecer muito. Que Deus venha te abençoar e retribuir tudo aquilo que você está fazendo. Não só por mim, mas por outras pessoas também no canal. Eu te agradeço muito mesmo. Do fundo do meu coração, eu quero te agradecer. E te desejar toda a felicidade do mundo e tudo que agir melhor nessa terra. Obrigada. Perfeito. Nós estamos mencionando as pessoas agora, porque ela na loja pode ter muito barulho. Então, a gente está fazendo agradecimentos especiais aqui, mais à vontade, ao ar livre, para essas pessoas maravilhosas. Um beijo também para a Shirley, lá de Colombo, Paraná. Um beijo especial, muito obrigado por tudo. Ela manda dizer, compra alguma coisa de cozinha para a Vaniele. Lá a gente vai escolher. Está certo? Sim. Um abraço especial para a Shirley, de Colombo, Paraná, que também está contribuindo com a sua ida na loja para escolher utensílios, coisas para a nova casa. Manda um beijo para a Shirley, de Colombo, Paraná. Um beijo, Shirley. No fundo do meu coração. Obrigada por tudo. Ei, cara, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Está vendo que massa? Minha cidade agora terou boca. Tá, um abraço para a Shirley, muito obrigado. Eu também queria mandar um abraço especial para a vó Fátima, de Ulianópolis, Pará. Não foi aquela que veio aqui? A vó Fátima de Ulianópolis. Olha que nome bonito. Um beijo para a Ulianópolis, do meu querido estado do Pará. Um beijo para a vó Fátima. Ela mandou um valor para comprar pano de prato e vasilhas. Está certo? Manda um beijo para a vó Fátima. Um beijo para a vó Fátima. Do fundo do meu coração, eu te agradeço muito por tudo. E que Deus te abençoe também. Abençoe cada um nesse canal. Obrigada. É isso. Também quero mandar um abraço todo especial e agradecer a Ana Maria, sabe de onde? Minas Gerais. Ela mandou um valor também para comprar prato, copos e colheres. Um beijo especial para a Ana Maria de Minas Gerais. Um beijo, dona Ana Maria. Muito obrigada por tudo, né? Que Deus vim abençoar também muito sua vida. E eu sou muito grata por esses presentes que vocês estão me dando. Agradeço muito. Manda um abraço também para a Gislaine. O quê? A Gislaine também é de Colombo, Paraná. A mesma região da Chile de Colombo, Paraná. Será que elas são parentes? Eu acredito que sim. Não é? Que é muita coincidência serem da mesma cidade. Um beijo especial para vocês, Gislaine. Ela manda comprar um kit de colheres, comprar também arroz, feijão e macarrão. Não. Kit de colheres de arroz, feijão e macarrão. Ah, tá. Obrigado, Gislaine de Colombo, Paraná. Papai do Céu, te abençoe muito. Obrigada muito mesmo. Te agradeço muito de coração. E que Deus me contribui com aquilo que você já precisou. Eu te agradeço muito mesmo. Tudo que vocês estavam fazendo por mim, cada dia mais eu estou ficando mais grata, né? E muito feliz. Te agradeço muito. E, gente, vocês estão me deixando sem palavras, gente. Beijo. Cara, olhando assim a feição da Vaniela, dá um close, Malaquias, aí na Vaniela agora, nesse momento. Mudou demais, né? Deu pra mim no vídeo, né? Fisionomia, autoconfiança, sorriso, né? Cara, já era uma menina muito bonita, agora ficou extremamente linda. Meus parabéns. Isso é o poder da solidariedade. Quando muitas pessoas abraçam alguém que está passando por um momento difícil, a vida daquela pessoa se transforma, de dentro pra fora. Parabéns mesmo e obrigado a todas as pessoas. Já, já nós vamos às compras. Eu quero saber se você já garantiu a sua participação. Não fica de fora. Por apenas 20 centavos, você concorre a dois superprêmios. Ah, como eu queria ganhar. Não é? Com certeza. Sair pilotando aí, ó, pra todo lugar na minha BIS 2024 já emplacada, pra você não ter problema algum. Um telefone de última geração, nossa! Olha, clica no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo e garante a sua participação. Além dos dois superprêmios, também temos 10 cotas premiadas e um valor pro maior comprador. Tá certo? Participa, não fica de fora. Eu quero também te entregar esse presente. É da nossa querida Fátima. que mandou pra você e estou te entregando neste exato momento. Um beijo pra nossa querida Fátima. Um beijo, dona Fátima. Agradeço muito por esse carinho que vocês estão tendo por mim, que a senhora também está tendo por mim. Te agradeço demais. Um beijo, um forte abraço e que Deus venha abençoar cada vez mais. Perfeito! Olha, antes de você abrir, nós temos que explicar o motivo pelo qual você está aqui hoje. Amanhã você tem... Dentista. Pronto. É a continuidade do tratamento. A gente já consegue ver um bom resultado, né? Parabéns à nossa clínica da doutora Ticiara. Tá certo? Que está fazendo um excelente trabalho. Tamo junto! Pode fazer a abertura do seu presente. O pessoal acompanha nesse momento. Menina, e esse look que você está usando? Essa inspiração veio de onde? Você só pegou uma blusa e vou vestir essa saia. Qual tipo de mulher você é? Aquela que tem que sair toda combinando? Ou aquela que não se importa muito com isso? Pega uma blusa, pega uma calça, pega uma saia? Ah, eu sou os dois tipos de mulher. Às vezes quero combinar e às vezes não. Pronto. E como eu estou tendo esse privilégio de poder combinar, então vamos agradar o povo também, né? Que maravilha! Chique demais! Aqui nós temos uma cartinha. Pronto! Pronto! Oi, Vaniele! Meu desejo é te conhecer pessoalmente, te abraçar, tá certo? Você já me fez chorar várias vezes. Te amo muito de coração e espero que você goste do presente. Um beijo! Vô Fátima, um abraço especial para você. Vô Fátima, obrigada, um beijo. Mais uma vez, um forte abraço mesmo. Vou receber esse presente com muito carinho. Menina, e mostra para a gente que presente é esse. E daqui a pouquinho a gente está lá na loja. Comprando. Aqui tem o livro do Apocalipse. Pronto, aqui nós temos o livro, né? O livro sobre a história da Bíblia, tá certo? O pessoal está acompanhando aí. Segura. Pronto! Eu vou ser a sua mesa. Pode puxar a peça para você ficar à vontade, tá certo? E mostra, vai mostrando. Olha, mulher! Combinou, não é? Combinou! A vó Fátima tem bom gosto. É ela que quer fazer uma galinha caipira para a gente lá em Uleanópolis, Pará. E a gente vai estar indo lá com toda certeza. É ou não é? Pronto, o que mais? Não acredito não, menina. Tu ganhou uma calça não. Não, é uma saia. Uma saia? Eu creio que não. Será? Uma preta. Nossa, cara, que linda. Olha aí, ó. Se eu estivesse usando essa saia, ia super combinar também com a blusa, né? Maravilhoso. Vai ficar muito chital. Pode abrir o próximo, por gentileza. Um beijo para o pessoal de Mojú, no Pará, e a Baipetuba. Nossa, cara. Ela já sabe tudo, até a aglomeração. Maravilhoso. Vó Fátima, um beijo para você, um beijo para toda a cidade de Uleanópolis, cidades mais próximas que acompanham o nosso trabalho. Parabéns, Vaniele. Obrigado a todas as pessoas. Agora a gente está indo na loja comprar alguns utensílios para a sua nova casa. Beijo, gente. Até mais logo. Chegamos, pessoal. Já estamos aqui na nossa loja para fazermos as compras para a casa nova da Vaniele. Está tudo bem? Sim. Nervosa? Sim. E bem. Dá para perceber. Eu quero novamente mandar um beijo. Vamos começar pelas compras da Eva, de Araguaína, Santa Catarina. Um beijo especial para ela, né? Um beijo. Muito obrigado. Ela pediu para a gente comprar aqui pratos de vidro, seis unidades de pratos de vidro, tá? Copos de plástico e copos de vidro. Eu acredito que os copos de plástico são para as crianças, né? Sim. Crianças sempre acabam derrubando, quebrando, né? E se torna também perigoso. Copinho de plástico, tá certo? Vamos pegar primeiro os pratos, Vaniele? São seis unidades, tá? Um oferecimento especial aí da nossa querida Eva de Araguaína, Santa Catarina. Você que está acompanhando esse vídeo. São 18 horas para daqui a pouquinho. Cadê os pratos? Pratos? Ela está tão nervosa que não está enxergando. Ah, não. Também não estou enxergando nada. Prato está ali. Prato está aqui. Pronto. Prato, 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 prato. Cadê vocês? Gente, essa loja é super completa. Uma das melhores lojas da região. Ou melhor, do estado do Pará. É ou não é? Esse é o nosso parceiro aqui, a gente boa. Obrigado, viu? Prato. Ela pediu prato. É, seis pratos de vidro, tá? Fica à vontade. Seis. Seis unidades, viu? Eu até estou pensando que a partir de então, nós vamos trazer as mulheres do canal para fazer umas comprinhas aqui nessa loja de utilidade, porque elas ficam à vontade para escolher o produto que querem, né? Já pegou? Seis pratos? Sim. Agora nós precisamos de copos de plástico e de vidro. Vamos seguindo. Olha, nós temos aqui essas opções. Aqui tem copo de vidro. Vamos pegar a mesma quantidade? Seis, seis, seis. Tá bem? Eu posso escolher os copinhos de plástico? Sim. Ah, não. Deixa eu escolher. Pode? Pode. Tá bom. Escolhe os de vidro aí. Pode ficar à vontade, ó. Ó, Vaniela, isso aqui é bom para tomar café, né não? É, quando o Malaquinha te come em casa, né? Que come demais, né? Dá para servir ele. Pronto. É, copo, copo. Pode escolher. Se você quiser. Pode ficar à vontade. São seis unidades. Nós temos aqui também, ó. Isso. Seis unidades. Será que não tem aquele jogo de copos? Aquele kit? Pois é. Isso aí é bom. Pronto. Daqui a pouquinho a gente pergunta aí para alguém, para o vendedor. Vamos ver se a gente acha logo os copinhos de plástico que a gente tem aqui, tá? Podemos levar seis? Sim. É um menino e duas meninas, né? Sim. Posso escolher? Sim. Pronto. Um, dois, três. Eu vou pegar a copa com alcinha que é melhor. Tá certo? Sim. Mas você também pode pegar desse aqui, ó. Olha, esse aqui também está legal. A alça é diferente, ó. Ele é um pouquinho maior. Pronto, meninas. Olha, seis unidades de copinhos de plástico. Agora falta você escolher a questão dos copos de vidro. Você trabalha aqui? Comecei hoje. Posso melhorar? Começou hoje. Ela está querendo um kit de copo de vidro. Kit de copo? É. Kit de copo, irmão? Kit de copo? Eu lembrei agora daquele vídeo que viralizou, né? Você ganhou um kit de copo. Muito bacana. Cliente comprou R$150 e vai estourar um balão. Pode estourar. Vamos ver o que ela ganhou. Kit de copo. Sensacional. Ah, ele vai ter assim, ó. Quanto é que está? Não, está muito alto para o nosso orçamento. E são lindos, né? São lindos o kit de copo. Mas vamos para os convencionais, tá bom? Para que a gente consiga levar tudo. Por unidade, né? Pronto, pode escolher. Isso aí está bom? Pronto. Três, dois, quatro. Rapaz, vai dar para levar muita coisa, ó. Um beijo especial mais uma vez para a Eva de Araguaí, na Santa Catarina. Deus abençoe a sua vida sempre. Tá bom? Perfeito. Agora, eu quero mandar um beijo especial para a Chile de Colombo, Paraná. Ela mandou um valor para comprar alguma coisa de cozinha. Ela não especificou, tá? Coisas de cozinha. Fica à vontade. Eu também entendo muita coisa. Eu acho que uma jarra seria legal. Uma jarra seria bom. Aqui, ó. Nós também... Poderiam ser também, sabe por que eles podem? Um mantimento, né? É. Isso. Deixa eu ver se a gente acha um kit por aqui. Olha, gente. Que linda também. Ó, Vanelle. É vidro. É suco. Fica à vontade, viu? Gente, eu tenho o maior medo de bater e quebrar alguma coisa. Quando cai alguma coisa, a loja toda faz assim, ó. Que linda, é a sua cara. Tá certo? Na outra sessão aqui tem uns artigos de cozinha bacana. Vanelle, com todo respeito. Essa aqui tá muito linda, tá? Por mim, você leva. Tá bem? Fica à vontade. Olha, isso aqui também tá maravilhoso. Parece vidro, mas não é, meninas, ó. É um plástico, tá? Tijela de plástico. Frutas. É, frutas, ó. Tá bom? Tranquilo? Só uma sugestão. Você fica à vontade. A Shirley de Colombo, Paraná, deixou a gente bem à vontade. Então vamos ficar à vontade. Ai, já me ajuda. Vou ajudar. Estamos ajudando. Vamos aqui, gente. Aí. Cuidado, Vanelle. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô, tô tranquilo. Vai ficar de boa. Não vai quebrar nada. Não, é pra cá, na verdade, ó. Pra cá, vamos lá. Olha, é um kit vasilhinho, ó. Ele é bom. Como eu sei o valor que ela mandou, mas eu não vou revelar, eu vou controlando aqui, tá bom? Você pegou, até o momento, o presidente da China, lá de Colombo, Paraná. Você pegou essa jarra. Cadê a jarra bonitona? Eu deixei. Por que você deixou? Não gostou, não? Eu disse que ela não me comprou o kit mantimento. Não, minha. Dá pra levar os dois. Pega lá. É? Pode pegar. Isso. Vai lá que eu vou escolhendo aqui. Seis peças. Seis, seis. Esse aqui tá bonito, hein? Não sei se ela vai gostar desse. Não, tô. Qual o preço desse aqui? Só pra galera que tá assistindo os anos já vim comprar aqui. Quarenta e dois. Quarenta e dois reais, ó. Um kit com seis peças. Filha, isso aqui tá bom pra você? Tá. Tem certeza? Bem. Tá bom. Então pronto. Um beijo especial para a nossa querida Shirley, de Colombo, Paraná. Agora vamos pra nossa próxima seguidora maravilhosa, que é a vó Fátima de Julianópolis. Ela pediu pra comprar pano de prato e vasilhas, tá? Um beijo, vó Fátima. Tamo junto. Pano de prato pra aí, meu filho? Pronto. Pano de prato pra cá. Vamos que vamos. O carrinho tá enchendo. Vamos olhar logo as vasilhas. Vamos olhar logo as vasilhas. É muito bom. Isso, o vendedor no apoio é bom demais. Pronto. Vasilhinhas, né? Vamos procurar. São kits assim, ó. Aquela periú pra gente comprar. Tá chato. Vasilhas, senhores. Isso aí tá super legal. Olha isso aqui. Sucareira. Ó o ótimo, meu Deus. Pode ser uma sucareira, pode ser uma... Uma saleira. Você viu uma salzinha? Uma saleira? Eu acho que tá mais... A saleira é diferente. Você tem saleira? Não. Então vamos provar. Ela não tem saleira. Bora pegar combinando. Tem rosa. Olha, tem essa aqui. Cor de vinho. Tem a farinha também. Rapaz, esse pessoal do canal, meu Deus, tem vontade de chorar, ó. Não pode ser transparente. O pessoal é muito bacana, cara. A galera assistiu o único vídeo. Ó a farinheira. Bota a farinha. Paraense tem que ter, viu? Sal, farinha. O que mais? Açúcar. Deixa eu ver se dá pra levar um kit... Um kit de copo. Já foi o kit de copo, né? Já. Olha aí, ó. É, você que sabe. Deixa eu ver pra onde que tá essa aí. Pronto. Pronto. Fechou. E dá pra levar agora os panos de prato. Vamos lá nos panos de prato, por gentileza? Mariseu. Pronto. O negócio tá ali, ó. O que, meu filho? Escorredor. Escorredor. Já tem, manhã? Tem escorredor? Pra botar em cima da pia? Não, tá prato. Tá prato. Olha aí, ó. Tá bom de preço. Dezoito reais. Desfode. Viu? Que aí as suas louças fica tudo organizadinha, minha filha. Pode ser o branco. Pode ser o branco? Eu acho que é branco, sim. Menina, muita compra. Meu Deus do céu. O carrinho da mulher tá cheio. Pode colocar. Esse aí é o kit copo? É, não. Escorredor, né? Fala kit copo. Kit copo. Kit copo. Olha. Ah, tá. O pano de prato. A vovó de Olianópolis. Pra onde é, meu filho, o pano de prato? Vamos que vamos. Quer que eu leve pra você? Pra você ficar mais à vontade? A partir de agora eu não escuro mais nada. Só o pano de ele. Tudo bem? Um abraço. Obrigado. Vamos, João. Obrigado. Nós vimos aí. Cadê o pano de prato? Lá na frente? Os dois filhos não podem vir aqui. Porque, olha... Ok. Daí você que vai... Mamãe, mamãe. Olha, mulher. Tem essas opções. Daqui, aqui e ali. Pode ficar à vontade. Quanto é que tá a unidade, pai? 3,75. Olha, 3,75, tá? Qualquer um. Pode. Pode ficar à vontade. Olha. Tá dando choque, filho? Dando os produtos? Não. Então pode pegar, né? Ai, que lindo. Olha, eu vou levar esse deus pra melhorar. Isso. É esse aí mesmo. Obrigadão. Me ajuda esse deus também. Quer ajudar? Me dá até pra me ver. Quando o de prato é super importante numa casa, pra gente enxugar assim... Não, brincadeira, gente. Pegar o de prato, né? Tem rosinha. Qual a função? Dá pra pegar uns seis. Pegar uns seis unidades. Tá bom? Deixa eu ver. Já foi os presentes da Eva. Da Shirley. Da vovó Fátima de Lianópolis. Tá encerrando agora. Agora vamos pra Ana Maria de Minas Gerais. Ela pediu pra comprar prato também, copos e colheres. Muito bom. Um beijo especial pra Ana Maria de Minas Gerais. Tamo junto. Olha a frase. Olha essa frase. Ame o seu próximo. Essa frase aí é maravilhosa e o que a gente mais deve praticar na vida. Verdade. Sensacional. Tá bom? Pegou tudo? Perfeito. Manda um beijo pra vovó Fátima de Lianópolis. Beijo, vovó Fátima. Obrigada por estar me ajudando a realizar mais esse sonho. Não só a senhora, como as outras pessoas também. Obrigada. Beijo. O vovão. Isso. Agora vamos novamente lá na sessão de pratos, copos e colheres. Tá certo? Cara, aqui é uma loja muito legal. Muito bom mesmo. Muito ampla. Terrível. Pronto. Olha, dá pra pegar colheres, tá bom? Você ganhou no último vídeo, não foi? Mas não tem nada não. Pode levar mais cinco unidades de cada um, tá? Aí a gente pega mais alguns pratos, mais copos, tá? Fica à vontade, escolhe cor, modelo. Tamo junto e misturado. É, pra combinar com a sessão de jogo lá, eu já vou levar mais conta. Olha, vovó Fátima, também tem arrozinho, ó. Você tá seguindo a tendência aqui, ó. As doças. Ó, olha, super combina, tá bom? É, também. Fica à vontade aí. Mas eu ia escolher arrozinho? Não pode escolher. Mas não tem a colher. Não tem colher? Tem. Olha, ó. Dá cinco. Doce. Não, eu acho que tem cinco, ó. Se procurar direitinho, a gente encontra, segura. É, realmente, acabou. Só vai ter dois. Fica à vontade, viu? Chegue. Tchau, beijo. Hum, ficou junto. Bom, pegou cinco de cada? Sim. Perfeito, ótimo. Agora vamos dar continuidade ao presente da Ana Maria. Pediu também mais pratos e mais copos, tá? Você fica à vontade. Você pegou o prato transparente, né? A gente pode buscar um prato agora de outra cor. Tá? Pode ir lá. Olha, ela fazendo compra. Meu Deus. Eita, meu Deus do céu. Ali na frente, Boninelli, ó. Tem prato de plástico? É bom prato de plástico também. Sim. Né? Principalmente pros meninos. Onde é que tá? Lá na frente? Vamos, mano. Deixa eu... Pode deixar o carrinho ali. Mas antes, vamos pegar os copos logo, então? Mais copos, tá? Olha, Boninelli, esse aqui também é legal. É um modelo simples, mas ali é muito utilizado também, ó. Tá? Você que sabe. Pode ficar a vontade. Tem um copo americano também, hein? Pode levar. Eu ia levar de dar outra vez. Pode pegar seis unidades também, né? Então, cuidado. Deixa eu pegar a minha com uma cesta. E aí, gente, se vocês estão gostando da compra, comentem aí nos comentários que eu vou lá ler depois. Não é muito raso, né? Vou levar esse daqui. Puxou muito raso. Esse aí é mais fundinho, tem branco. É, esse aí embaixo aí. Ele é mais fundo. Qual? Aí, esses aí que trazem, ó. Esse aqui? Esse aqui? É. É, esse aqui é mais fundo. Ó, gente. Mais fundo. Achei legal esse aqui. Capa mais comida. É mais difícil de derramar. Se você quiser, ó. Se você gostou, tá bom? Você tem faca? Faca, tem. Tem faca, né? Eu só o que eu não tenho é duas coisas. Ok. É uma garrafa de café e um escorredor de arroz. Pois pronto. Dá pra levar uma garrafa de café com o valor da Ana Maria também. Viu, Ana Maria? Um beijo pra você. Obrigado por proporcionar isso com essa menina. Aí tem um escorredor de arroz. É esse aqui, vai? Tá caçando mais em conta pra gente. Isso aqui já é de macarrão, né? Macarrão? Ó, aí, ó. Isso aí tá bom, né? Só não pisando mais, né? Seguir a tendência. Esse peixe. Rosinha. Ah, legal. Esse aqui lava. É, serve pra lavar. É, o arroz e o macarrão também. É. Por favor. Agora precisamos da garrafa de café. Pra encerrar o presente da Ana Maria. E a gente passa daqui a pouquinho pro presente da Gislaine de Colombo, Paraná também. Um beijo pra Gislaine e um beijo pra Ana Maria. Quer dizer? Há garrafas de café aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Cadê a cesta que eu tinha? Cesta que eu tinha? A minha cesta já vai ficando pelo caminho. Gente, se quiser eu amo essa. Pronto. Quais garrafas de café atrás de você? Pode ficar à vontade. Uma mais linda que a outra. Qual é que eu posso levar? Não, você pode ficar com a vontade. Tem aqui na perante também. Mas é, hein, mano? Vai. Olha esse modelo aqui. Eu não sei, porque as meninas do canal, elas têm mais experiência. Eu gostei essa daqui. Eu achei essa aqui bonita. Ó. Tem gente que gosta da garrafa assim. Porque diz que o café fica mais quente. Por bastante tempo, né? Outras pessoas preferem assim. Tá? Você fica... Gente, olha que cor linda, cara. Meu Deus do céu. Olha isso. Pronto. Mas você fica à vontade, né, Vanille? Deixa eu ver. Ai, cara. Hoje eu quero entender as escolhas e gostos da Vanille. Na sua tela, aqui na STV. Beijo pra você. Minha mãe, eu acho que é essa daqui. Eu acho. É. Vou levar essa aqui, eu acho. Ficou frio de vida. Essa daí tá linda. Maravilhosa. Parabéns. E tá combinando com as coisas que você já tá escolhendo, né? É, é por isso que eu tô... Tira tanto pra ver se tá tudo certinho. Pronto. Minha mãe, ela faz um teste pra ver se a garrafa é boa. Ah, sim, é. Como é o teste? Na cachoeira. Ai, Jesus amado. Dá até esse negócio de teste? Só que eu acho que isso aí... É um mito. É, porque se você pega um copo desse, ele vai... Exato. E aí, mas vale. Exato. Escuta, hein? Eliseu, tira-feira aqui, Fortaleza. Tem vontade de ir em Fortaleza? Tenho. Tenho vontade de conhecer o Nordeste brasileiro. Pede lá? Piauiense. Piauiense. Um abraço pro Piauí, um abraço pro nosso colega de plataforma, Chico Museu e seus servidores. Essa marca também é a minha. Essa aqui é. O preço... É, o preço tá um pouco elevado. A gente vai ficar no canal lá mesmo, tá bom? Não tem problema aí. Eu vou mudar de cor. É. Mudando de água preta, você quer ver? Ah, tu vai mudar de cor? Vou. Mudando, então. Cadê a outra? Sumiu? Aqui. A sexta. Ah, tá. Ah, tá. Ok, pode botar. Perfeito. A gente encerra aqui. Ah, o coador de café é uma malaquia, você tá indicando também. É uma indicação de malaquias, tá? Ah, eu tenho. Você tem? Tem. Pô, meu Deus, malaquias. Não foi dessa. Então leva um vidrinho pra botar a maionese. Tô brincando. Olha, isso aqui eu levo pros meninos, ó. Você sabe o que é isso aqui, né? É, que fazia o que fala. É uma mãe fazia. E isso, ó. Coloca no congelador pra o menino ficar muito calor aqui no Pará. O beijo. Encerrou a participação da Ana Maria. Ana Maria, um beijo pra você. Olha, essas meninas aqui, essas cinco pessoas, acabaram de desbloquear uma ideia muito boa no canal. Eu achei muito legal, muita tendência. Trazer a pessoa na loja pra poder escolher. Fica mais à vontade. Mas também é muito bom quando vocês mandam os presentes diretamente. Não tem problema nenhum. Eu só tô dizendo que eu achei muito legal. E graças aí a Eva, a Shirley e a Ana Maria, a vó Fátima e a Gislaine, a gente teve uma experiência maravilhosa. Muito obrigado. Um beijo pra Ana Maria. Agora a gente passa pros presentes da Gislaine, também de Colombo, no Paraná. Ela pediu pra comprar kit de colheres de arroz, feijão e macarrão. Estão aqui. Malakia já tá indicando. Foi dessa vez, Malakia. Olha lá, que desacertou. Olha, tem a minha cor preferida. Cara, que colinda! E tá bom de preço, né? R$12,50. Essa daí é pra quê? Feijão, né? Fica pro feijão. Pronto, agora eu preciso de um arroz. Eu acho que não vai ter todas as rosinhas. Ah, cara, eu acho que vai sim. Olha esse aqui. Fica pra quê? E esse aqui? Isso aí eu acho que é pra manusear a carne, não é? Essa aqui é de arroz. Fala aí lá no comentário pra que é essa colher aí. Essa colher? Eu não sei. Essa aqui eu acho que é pra virar carne, né? Um bife quando estiver fritando. Cara, essa cor tá muito bonitinha. Mas eu acho que essa daqui é pra arroz. Qual? Tá precisando aqui até. Essa aí também. Essa preta? Ou essa aqui de coração? Ah, essa daí é pra arroz. Ou essa aqui, ó. Gente, eu não sei qual é a colher que é da arroz. Meu Deus do céu. Procura aí direitinho. Não sei. Porque ela quer levar todas as cores. O formato dela. Ah, ela quer levar um kit, um kit. Ela quer levar ela igual. Será que a gente vai ter? No qualquer coisa, dá pra levar essa aqui mesmo. Olha, olha, olha. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa aí, ó. Porque ela gostou muito daquelas cores ali. Foi. Mas aqui a gente tem uma sequência boa também, ó. Arroz. Feijão. Mas não vai ter macarrão. Macarrão pode ser esse aqui, ó. Olha o rosa, macarrão. É, dizer, pensando bem, dá pra fazer aqui de ser assim. Dá pra fazer? Dá. Esse aqui é macarrão. Esse aqui é de quê? Madeira. Essa cor aqui, ela é mais parecida. Ah, é mesmo minha, né? É, quase a mesma cor. Perfeito. Mais alguma coisa? Não. Não, não. Gente, coloquem lá no comentário, tá? Pra que servem essas colheres? Depois eu vou ler lá. Essa é macarrão, cara. Essa aqui é macarrão. Macarrão, né? Essa aqui eu acho que é pra arroz. Eu vi uma aqui da mesma linha, só que tá desenhada aqui atrás. Na imagem, era pra... Pronto, é pra levar mais um presente com um oferecimento da Gislaine, lá de Colombo, Paraná. Vamos escolher mais uma coisa? Tá? Você pode levar, Vaniane. Uma dessa aqui também. Vê isso que encontra na cor aqui. Aqui, filho, ó. Rosinha. Isso. Dá pra levar ainda mais uma coisa. Mais uma coisa? É. Dá pra levar mais um kit de rosinha. Ah, não. Garrafa, jarra, né? É, dá pra pegar uma jarra. Vamos lá? Ali tem jarras lindas. Vamos nessa. Olha essas jarras de cores aí. Pode ficar à vontade que eles têm... Pode ser essa... Essa aqui. Sabe nem que escolher essa. Não. Pronto. Deixa eu pegar uma mais de trás. Pronto, gente. Aqui. Beleza? E aqui a gente vai encerrando a nossa participação. Oferecimento das meninas. Mais uma vez agradecer a Eva de Araguaína, Santa Catarina. A avó Fátima de Irianópolis, Pará. A Gislaine de Columbo, no Paraná. A Chile de Columbo, no Paraná. E a Ana Maria de Minas Gerais. Manda um beijo pra esse pessoal, Vanier. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. E vocês me deixaram até mais leve, mas um pouco. Aos poucos, todas as coisas da casa estão sendo conquistadas. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus e a vocês. E esses dois meninos maravilhosos também. Beijo. Um abraço bem forte. E que Deus venha retribuir o daquilo de ar de Deus. Isso. Muito bom. Deu pra encher um carrinho. Certo? O outro a gente começou aqui. E tá ótimo. Uma compra maravilhosa. Foi um prazer imenso te acompanhar. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.